Música Pento e perdooso, triste, o vivo invade esse lugar Somos o teu povo reunido para te adorar Reina com poder e grande glória, vamos te exaltar Caminho a dos anjos, o louvor, queremos te entregar Batalhas solitárias, nunca mais vamos ter que enfrentar Deus unipresente, sempre à frente, por nossa guerrilla Deus errama sobre nós poder, muralhas vão cair Tremendo poderos eternamente, nós vamos se servir Ele ama o Senhor! Ele ama o teu Espírito, hoje aqui Ele ama o Senhor te conquistar sobre nós Ele ama o Espírito Santo, que uns dias com o teu poder Nos enchemos o teu Espírito, pra vencer Ele ama o teu Espírito, hoje aqui Ele ama o som de conquistar sobre nós Ele ama o teu Espírito Santo, que uns dias com o teu poder Nos enchemos o teu Espírito, pra vencer Vento impetuoso, Cristo vivo, invade esse lugar Somos o teu povo reunido para te adorar Reina com poder e grande glória, vamos te exaltar E na língua dos anjos, o louvor queremos te entregar Batalhas solitárias, nunca mais vamos ter que enfrentar Deus unipresente, sempre à frente, por nossa guerrilla Deus abençoar Deus abençoar sobre nós Poder, cruzar e soltar e Quem é do poder drame do mundo eternamente, nós vamos nos servir Derrama! Derrama o teu Espírito, hoje aqui aujourd' aqui, meu Senhor Derrama o santo e conquista sobre nós Terrama, Espírito Santo, que onde nos torna o poder Nos enchemos o Teu Espírito pra vencer Derrama, derrama o Teu Espírito hoje aqui Derrama o santo e conquista sobre nós Derrama o santo e conquista sobre nós Derrama, Espírito Santo, que unge-nos com o Teu poder Nos enchemos o Teu Espírito pra vencer Ele é santo! Santo! Entrega o louvor! Santo! Entrega! Santo! É o Senhor! Entrega o louvor! Ele é santo, ele é santo! Santo! Ele é santo! É o Senhor, é santo! É o Senhor, 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 é o Senhor Santo, santo é o Senhor Ele é santo, Ele é santo Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Ele é santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Eu te amo Santo, 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 santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Aleluia Aleluia Amém